Boa noite, meu nome é Edson, sou aluno do EAD em Matemática do Polo Uruguaiana para apresentar a tarefa de Fundamento da Matemática Elementar sobre Função Lugarítmica. A questão que nós vamos resolver é a questão número 6 do trabalho, onde nós temos uma função logarítmica representada por essa curva, que é F, e uma reta, considerada a reta G, onde o valor do ponto 1, do ponto X, tanto em G quanto em F, é o mesmo valor, no caso aqui, ponto 1, 0, e onde o valor de F de X igual a 27 é igual ao valor de G de X em 0. Certo? A definição de F de X é F de X é igual ao log de X na base 9. Nós temos lá que F de X em 27 é igual a F de X em 0. Resolvendo F de X em 27, nós temos que log de 27 na base 9 é igual a 1,5, que é igual a 3 meios. 1,5, né? Que é igual a 3 meios. Então, G de X, G em 0 é igual a 3 meios. A primeira questão que o problema pede para nós resolvermos é dar a lei geral da função G. Nós vamos usar a equação da reta, que é X final menos X inicial multiplicado por M, que é o coeficiente angular, é igual a Y final menos Y inicial. O M, nós fazemos operar aqui passando o fator aqui em X para o outro lado, dividindo ambos os membros da igualdade por F de X, nós vamos ter essa equação aqui. Substituindo os valores, nós vamos ter 3 meios menos 0, divididos por 0 menos 1. Esse resultado será igual a 3 sobre 2. Então, o M é igual a menos 3 sobre 2. Para ter a equação da reta, nós substituímos apenas um valor, né? Do Y inicial. Então, aqui nós vamos tomar como X menos 1 vezes menos 3,5 é igual a Y menos 0. resolvendo a equação aqui, multiplicando, né? Ambos as parcelas da subtração, nós temos que menos 3,5 de X sobre 2 é igual a mais 3,5 é igual a Y. Só invertendo, nós temos que Y é igual a 3,5 menos 3X sobre 2. Então, essa aqui é a resposta da primeira questão. A segunda questão, ele pede para os valores de F de X que são maiores que G de X. Na montagem aqui do gráfico, nós temos que, para valores maiores, para valores maior que 1, F de X é positivo, para valores menor que 1, F de X é negativo. E, em G de X, para valores maiores que 1, F de X é negativo. E, para valores menores que 1, G de X é positivo. Logo, F de X é maior de G de X para todo X maior que 1, que é a resposta da questão. Aqui, o valor de F de X, de F de X menos 3, menos G de X em 3. No caso, ele quer saber o valor F de X menos G de X para o X valendo igual a 3. Substituímos o valor aqui, no caso, nós temos log de menos 9 a 3, menos, abre-se parênteses, 3 meios, menos 3 vezes 3 sobre 2. Resolvendo essa equação, nós teremos que o resultado será igual a 7 meios, que é igual a 3,5. Certo? Terminamos a última questão. Está terminada a questão. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.